Shalom! Deus vos abençoe grandemente. Ó, a gente olha logo mais ali embaixo, a gente vê a minha cidade, Pedra Branca. É uma cidadezinha pequena, tem quatro mil habitantes. Então você consegue ver, através daqui de um local chamado Humirante, a gente vê de forma panorâmica a nossa cidade. Observe, ao ver a cidade, a gente vê escola, PSF, aqui não tem hospital porque é uma cidade pequena, PSF, quadra, quadra de esporte, prefeitura. E logo mais ali está o cemitério, onde termina tudo para muitas pessoas. Mas para os filhos de Deus é só uma carruagem que nos transportará para a presença de Deus. A morte é só uma carruagem que transforma, que transporta os filhos de Deus para a presença de Deus. Observe. Mas a gente vê ali a civilização, isso aí foi criada, a cidade. Civilização, cidades foram criadas, construídas pelos caimitas, pelos descendentes de Caim. Caim foi o primeiro a construir uma cidade e colocar o nome da sua cidade, Enoque. Prestígio, né? Honra àquela pessoa. Como acontece nas ruas, né? Rua presidencial, rua fulano de tal, para dar honra àquela pessoa que já morreu. Mas isto não vale de nada. Então eu olho para isso e vejo. Para nós, cristãos, filhos de Deus, nós estamos aqui nesta civilização com um único propósito. Levar o evangelho a um moribundo pecador. Apresentar Cristo para as pessoas, o único meio de resgate e de salvação. Não há mais tempo, cristãos, para carro bom, para casa boa, para vida boa aqui na terra. Não! A nossa pátria não está aqui. Isso não é o nosso habitat, não é a nossa pátria. Não há mais tempo para isto. Corramos para viver o evangelho, uma vida limpa, santificada, purificada. E a nossa maior ambição aqui na terra seja levar o evangelho a um moribundo pecador. Xalô! 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 Obrigado.